E com ele eu quero estar Com todos os caminhos eu dei e não encontrei saída Pra onde eu fui maluco, sei Jesus na minha vida Agora mudou a história, eu toco a jeitória Na presença de Deus, viva a misericórdia A sua graça me bastou pra me compreender Viver a vida do modo que é que tem que viver Simplicidade e humildade ser um bom exemplo Assim o som vai ecoando de barraca dentro Respeito é bom e preservou minha vida na quebrada Subi, chega, subi, sai, aí sem dar mancada O meu respeito é o conquistar sem tocar o terror Sem precisar derramar sangue sem quadrar o motor Assim que é, assim que tem que ser, por sempre é listo Campeando lado a lado, vou com Jesus Cristo A cura pro meu vício, total libertação O meu fiel no banheiro, na tripulação Amigo, só um, o pau das trevas me resgatou Aquele que toda língua confessará o Senhor A sua vida será motivo de alegria A sua vida será motivo de agonia Desespero, tô em lamentação Pra quem na sua vida não tomou a decisão Escrape tão ou vida eterna, vê se não se ilude Mostre a si mesmo que você tem atitude Só Sei que um dia Jesus vem Vem, vem, vem E com Ele eu quero estar Quero estar Faço os dias, faço as horas Faço o tempo que façam Vou seguindo pelo céu Do mal onde eu quero estar Nada pra me oferecer Veja piorar O nome é que é, Clebão Diz O bom pastor me amparou e livrou-me do pecado Seguro estou na rocha, sem o fardo pesado Sou crente, sou tirado, eu falo do amor divino Se entrego a maldade, eu sei que me daria ouvidos Me persegue o ímpio, mas a Cristo eu não nego Me lembro do passado quando eu estava cego O papo reto, não me entrego de bandejar o preconceito O de Senhor, a vontade da carne eu rejeito Trovado, eu sou na pé, não dou vacilo, eu sou espelho Tropeço, discórdia, junto vem com a mentira Recebi o regresso, mas dei a volta por cima A nova criatura, o testemunho de uma Faz da incredulidade, tem o que não acredita Não discerne, não entende, não Me compreende, só quer me criticar e me chamar de falso crente Só porque tô no estilo calça lá de um blusão Vai ser que o importante pra Deus é meu coração Facilão, pensa que servir a Cristo é ser careta Careta é ser manipulado, escravo do capeta Ó, treta, ele vem, não sei o dia e nem a hora Se liga, ele vem, então o irmão vê se acorda Embora, sentado, dormindo, acomodado Ouvi o que foi dito, mas continua parado Será que foi bom que pode, foi crucificado? É, está completamente errado Sei que um dia a gente vem E com ele eu quero estar Faço os dias, faço as horas Faço o tempo que passa Vou segui-lo pelo céu Do mal longe eu quero estar Nada pra me oferecer Tente a piorar Sua atitude é o espelho do que você é A decisão que eu tomei foi um ato de fé Nessa vida, uma vida eterna, força de vontade Pra desligar meu pensamento de toda maldade Sei que um dia ele vende, não tenho certeza Pois Jesus Cristo é minha rocha, minha fortaleza O mundo tende a piorar, mas eu vou seguir Sei que o império vive tosse pra me ver cair Você precisa entender que não foi bom O sacrifício lá na cruz Um ato de amor, perdão, irmão Abre os olhos do seu coração e veja Olha ao seu redor e me diga quem está com a certeza É muita treta, você só vale o que tem Se você tem alguém, se não tem fé ninguém O mundo nada me oferece de oportunidade Um bom emprego cidadão com dignidade Não é de menos que nos chamam de povo louco Tem fome tá na TV, pra mim ainda é pouco O meu caráter ninguém compra porque não tem preço Vou lá na Playboy pro mundo, seu rejeto de desejo Boto o venice pra cara de pau, profissão bugar Respeita as caras, pois não tô aqui para julgar A minha humildade ultrapassa o valor da sua mansão Deus é mais, este mundo é de menos, irmão Pra cada um exa questão Sei que um dia Jesus vem E com ele eu quero estar Assis dias passe, as horas passe O tempo que passa Vou seguir o pelo sério No mal longe eu quero estar Nada pra me oferecer E o mundo quer ir te aprimorar Aleluia! Um salvo de bombas pra Jesus aí Ele merece, aleluia! Tudo a glória, tudo a glória